Arrefecimento não é refrigeração. Arrefecimento é manter aquela temperatura. Deixe o like! Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Ajuda o coro, dá uma força. Existe uma cultura que enquanto eu for vivo, eu preciso esclarecer essa dúvida, esclarecer essa informação porque ela está distorcida. Não sei em que momento da cultura brasileira isso aconteceu. As pessoas acreditam que o motor precisa refrigerar. As pessoas acreditam, eu não sei o porquê, talvez achem que está judiando o motor porque está quente, está judiando o motor porque a temperatura está alta. Coitado do motor. Ou então acham que o motor mais frio ele vai durar mais. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Motor ciclo Otto, movido a combustão, movido a gasolina, álcool, são motores que transformam a energia térmica em energia cinética. Ou seja, ele consegue extrair da temperatura uma energia força o suficiente para transformá-la em força mecânica. Porque a combustão, ou mais especificamente, desagração, é uma transformação química do combustível junto do oxigênio, chegando a uma temperatura ideal que consegue entrar em onda de energia expansiva ou onda de energia subsônica para poder girar o vidabrequim, para poder impulsionar os pistões para baixo no momento certo, na hora certa, no tempo ideal. Mas para que isso aconteça, é necessário temperatura, ele precisa de temperatura. Tanto é que a vela não é somente para iniciar essa combustão, essa deflagração. É para auxiliar o combustível comprimido, as moléculas comprimidas a chegarem na temperatura ideal de explosão. A vela, ela dá a sua centênia num ponto estratégico onde consegue fazer com que a temperatura dos atritos entre as moléculas cheguem a um tempo ideal de explosão. Por isso, se você tirar a temperatura, reduzir a temperatura, ou refrigerar o motor, você está retirando potência do motor. Sem contar que o engenheiro sabia disso. O engenheiro já sabia que o inevitável crescimento da temperatura era iminente. E ele precisou tomar todo um cuidado para que essa temperatura se tornasse arrefecida. Arrefecimento não é refrigeração. Arrefecimento é manter aquela temperatura. Ou seja, o ponteirinho da temperatura fica paradinho no lugar. É que a temperatura provoca dilatações. Tudo que aquece, cresce. E quanto mais aquece, mais cresce. Mais ganha volume. Ao passo que, quando se resfria, contrai, volta ao tamanho original. Mas como o engenheiro já sabia que o ganho da temperatura era inevitável, ele construiu o motor em suas partes. Ou seja, a quantidade de blocos existentes, a quantidade de tampas existentes, o formato dessas tampas e o desenho estratégico das juntas que unem todas essas tampas estão dimensionados para receber esse tipo de dilatação. A quantidade de material, ou seja, a quantidade de alumínio próximo, a estrutura que segura a camisa, o cabeçote, que suporta o aperto dos parafusos do cabeçote, as colunas existentes no bloco do motor, que estão estrategicamente colocadas para suportar a vibração, a tensão, a torção do virebrequim, o impacto dos pistões em cima da biela. Toda essa construção do bloco do motor também está projetada e preparada para receber essa temperatura, porque o motor precisa dela. E se você interfere nesse arrefecimento, ah, mas é que eu moro num lugar onde a temperatura é muito elevada. Ah, eu moro num lugar que a temperatura ambiente aqui é cerca dos seus 35, 40 graus. E por isso minha moto esquenta muito. Não há relevância, não há interferência no controle da temperatura, desde que o uso esteja dentro dos parâmetros por quais a motocicleta foi projetada a fazer, ou seja, uso convencional. Eu peso 130. A minha é cremosa, mas cento e pouco. Não é, dona cremosa? Na boca! Hoje o bicho pega. Até aí está dentro, até aí está legal, está show de bola, mas a área excessiva não volta. Então não se preocupa se você está numa região em que a temperatura é elevada, ou se você mora lá no sul do Brasil, onde a temperatura é baixa. Porque a diferença, essa diferença de temperatura, ela é irrelevante para a temperatura que o motor gera. E se você interfere nesse sistema de arrefecimento, se você tenta refrigerar mais do que é necessário, você não deixa as peças que foram projetadas numa medida para depois que recebeu a temperatura chegar na medida ideal. Ou seja, por exemplo, o pistão. O pistão é oval. Ele é oval de propósito. Porque quando ele aquece, ele fica redondo. É! Se você pegar um pistão frio, pegar ele na mão e medir as dimensões dele, você vai ver que normalmente, na parte de baixo ainda, ali na saia, ele é oval. Ele é ovalzão. Na parte de cima também tem uma ofensão menor, mas... Ele é ovalzão, cara, e é assim, ó. Quando dilata, ele se aproxima das camisas, ele se aproxima próximo, ele fica próximo. É onde ele consegue selar a camisa. E se você não deixa a sua temperatura desempenhar o papel dela, fazer com que isso aconteça, você vai perder dedações na camisa. Trabalhar na casa dos seus 90, 95, 100, 110 graus, tá nela. É isso, cara. É isso que ela precisa. Ela precisa de temperatura. Tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Tá em dúvida em alguma coisa no seu carro, na sua moto? Aqui é meu telefone. Manda um videozinho pelo WhatsApp, um videozinho de um minuto, um estilho e ambona assim, ok? Faz o seu questionamento, manda pra mim pelo WhatsApp, eu ponho na fila, porque tem uma porrada. Pra chegar a sua vez, eu pego o seu vídeo, gravo o edito e ponho aqui no canal. Vai ser o maior prazer. Mas por favor... Por favor... Por favor... Não me ligue. Não dá, eu não consigo atender telefonema. É uma porrada de gente que me chama no WhatsApp. Muita gente que me chama. E eu tento ajudar todo mundo, só que só dá pra ajudar pelo WhatsApp. Então se você liga, você tá passando na frente de outras pessoas. E além de tá passando na frente de outras pessoas, você tá tirando a chance de outra pessoa que esteja, talvez, até precisando mais do que você, é o que chegou primeiro. Então por favor, não liga, não. E também não fica mandando mensaginha de bom dia, porque congestiona demais o WhatsApp. Só pra eu gravar, eu tenho que colocar no mando-avião. Porque o tempo todo a gente manda mensagem. É um prazer enorme. Mas eu tenho limitações, eu tenho minha vida também pra correr. Tá bom? É isso aí. Tamo junto. Obrigado por estar aí comigo. Se cuida. Cuide dos outros. E... Come as you are. Saudações, meus queridos alunos desse meu Brasil baronil. 1% dos mecânicos sabem. São informações que eu vou passar pra vocês. Que sempre ficaram trancadas nas sete chaves. Que líderes de concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento. Não tiveram acesso a essas informações. Mas eu não quero que você seja igual a todo mundo. Eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece. Então, bicho, meu amigo e minha amiga. Presta muita atenção no que eu vou dizer pra vocês. Senta, relaxa, respira fundo. Porque a partir de agora, o seu cérebro é meu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!